É meus amigos, tá chegando a hora rapaz, estamos aí a um dia de acontecer o The Game Awards, aquele evento delicioso com as premiações lá dos jogos de 2021 e estamos aí na ansiedade esperando pra poder saber se a Netherrealm vai apresentar o seu novo projeto, qual será esse novo projeto que embora muitos acreditem aí ser um Mortal Kombat, cara, eu ainda fico com o pé muito atrás, até mesmo pra não me frustrar, eu recomendo que você faça o mesmo também e recentemente, cara, com base nisso daí, o Ed Boon, ele postou algumas coisas no Twitter dele ali que para algumas pessoas da comunidade pode ter sido um indicativo aí de pista de um personagem que pode vir nesse novo jogo dele então é sobre isso que nós vamos comentar aqui, eu vou trazer esses tweets pra vocês, mostrar o que que tá acontecendo, por que que a galera tá achando isso e também dar a minha opinião a respeito e obviamente eu quero saber a sua opinião depois Saudações Denise, eu sou Caio Nobre e vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso porque é amanhã, galera, é amanhã, se Deus quiser, essa novela acaba e a gente vai saber finalmente qual que é esse jogo da Netherrealms pra gente poder ficar mais de buenas, entendeu? Então já aproveita pra poder deixar o seu likezinho e se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e lembrando que nós faremos cobertura da TGA todinha, completa, aqui no nosso canal do YouTube amanhã à noite, pessoal, a gente deve começar a nossa live, velho, por volta de umas 9 horas e tudo a gente vai marcar o evento direitinho, vai programar, então vocês não vão perder nada e a gente avisa também com antecedência, beleza? Mas já fiquem colados aqui no canal na parte da noite pra gente poder conferir essas revelações juntos então vamos lá, pessoal, o que que tá acontecendo? Deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente começar a discutir, debater sobre o que que tá rolando vamos lá Primeiro, tudo começou com esse tweet do Edboom ó, eles estão literalmente retirando as placas do Staple Center do prédio agora pra quem não sabe, Staple Center, o Staple Center, ele é o estádio de basquete do Los Angeles Lakers ou seja, aquele time de basquete delicioso, eu sou muito fã da NBA, já joguei basquete inclusive então, pô, é um sonho da minha vida qualquer dia ir nos Estados Unidos assistir um jogo de basquete mas beleza, isso mostra que o nosso querido Edboom está em Los Angeles ainda, rapaz e aqui embaixo, ó, nosso querido Mugs Money, que é um cara que já apareceu outras vezes aqui em vídeos no canal ele coloca aqui, ó Ed está deixando claro que ainda está em Los Angeles, onde a TGA acontece esta semana se não houver nenhum anúncio da Netherrealm aí, aí ele coloca uma caveirinha, uma carinha de palhaço e tal assim, é como eu falei no nosso último vídeo o Edboom, eu acho que ele vai estar lá de todo jeito, mano independente de qualquer coisa, se tiver anúncio ou se não tiver porque ele faz parte de uma das maiores produtoras de jogos do mundo então, assim, é normal que eles se juntem em um lugar apenas para poder celebrar essa indústria, entende? e aí, beleza, primeiro nós tivemos isso daqui rolando e aí, veio o Edboom novamente falando sobre o Staples Center e colocou esse tweet aqui as letras E e R são o último vislumbre que veremos do Staples Center, entendeu? aí ele coloca esse E e esse R aqui em letra maiúscula aí, meu amigo a galera ficou maluca, entendeu? porque aí veio novamente nosso querido Mugs Money que já apareceu em outros vídeos aqui no canal resgatando um tweet lá de 22 de novembro e colocando aqui, ó E e R que ele menciona nesse tweet aqui e o Mac que ele fala aqui, né? Return of the Mac que na verdade, foi basicamente um vídeo na real que o Edboom retweetou aqui falando, ó alguém realmente adora os novos MacBook Pros muito bom e aí ele marca o cara aqui, entendeu? Mugs Money atacou novamente falando aqui, ó é interessante como o Ed usa tecnologia e música para divulgar o conteúdo de Mortal Kombat mas a parada é que por ele ter colocado isso daqui, ó Return of the Mac e agora juntando com esse E e R do Staples Center porque na imagem aqui, ó realmente tá sobrando o E e o R como ele tá falando, entendeu? mas a galera agora tá levando em consideração que ele pode estar sim dando alguma pista algum indicativo de que ele tá dando alguma pista sobre um Air Mac aparecendo aí no próximo jogo de Mortal Kombat sabe-se lá se é um Mortal Kombat Trilogy Mortal Kombat Trinity sei lá, mano a gente não sabe exatamente o que vai rolar amanhã ainda estamos aí tentando acertar esses nomes se vier mesmo um Mortal Kombat, entendeu? e aí, cara tem uma outra parada bem interessante aqui pra poder mostrar pra vocês que é o seguinte, ó deixa eu até trocar minha tela novamente pra essa daqui pra vocês terem um vislumbre maior esse tweet aqui, ó rolou também entendeu? o pessoal tava até comentando sobre o Ed Boom ter retweetado na verdade nem precisava trocar minha tela agora é pra outra parada que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco esse tweet aqui da Rocksteady falando que eles vão estar lá no TGA amanhã pra poder mostrar o seu novo jogo do Esquadrão Suicida mas o porquê que eu tô trazendo isso aqui pra vocês? porque o nosso querido Ed Boom retweetou essa parada aqui ó, eu acessei aqui pelo Twitter do Ed Boom e a gente pode ver aqui, ó que ele realmente retweetou essa postagem da Rocksteady do Sefton Hill aqui falando que eles estarão lá amanhã pra poder apresentar o seu jogo do Esquadrão Suicida a gente deve ter algum gameplay alguma coisa do gênero que eu tô bastante curioso também e a galera começou a falar tipo, poxa, olha aí o cara tá retweetando então ele tá lá em Los Angeles vai participar do TGA e tudo mais e assim, meus amigos sendo bem sincero pra mim isso daqui, ele ter retweetado não quer dizer nada porque a Rocksteady eles são muito assim, cara com o pessoal de lá, entendeu? o Ed Boom, ele já falou outras vezes em entrevistas que ele conhece alguns dos desenvolvedores que trabalham lá ele gosta muito do trabalho que os caras fazem respeita pra caramba então é natural, entendeu? eles têm uma relação de amizade então é por isso que ele acabou retweetando isso daqui não quer dizer alguma coisa assim dele estar lá em Los Angeles e não sei o que dele ir pra TGA não, foi simplesmente um retweet porque ele é amigo dos caras mas nós temos uma parada aqui também pra poder só relembrá-los, pessoal deixa eu trocar minha tela aqui nós estamos falando de Ermac aqui nesse vídeo de um possível teaser do Ed Boom e tudo mais e aqui nós podemos lembrar que já fizeram um design do Ermac para o Mortal Kombat 11 que acabou não entrando no jogo em si como um personagem jogável, entendeu? ele acabou aparecendo apenas na cripta pra poder cair lá da ponte enfiar no espetinho e só a gente até reclamou certa vez porque eles fizeram um design foda pro personagem pra ele cair de uma ponte no espeto então não faz o menor sentido, mano eles deveriam ter colocado essa bagagem desse personagem no jogo que seria muito foda o design dele em si tá muito da hora, cara eu curti muito o que eles fizeram entendeu? mas acabou não aparecendo mas mas se nós tivermos mesmo um Mortal Kombat sendo anunciado amanhã pode ser que a gente veja esse Ermac aí com esse design já pensaram que muito louco seria? agora falando sobre essas postagens do Ed Boom e a galera tá levantando aí a possibilidade dele ter dado indícios de Ermac e alguma coisa relacionada a Mortal Kombat e tudo mano eu vou repetir o que eu falei nos últimos vídeos vamos manter os pés no chão não vamos elevar demais as expectativas porque aquele negócio do Staples Center ali por exemplo pra mim, cara na minha humilde opinião ele não quis dar dica de nada não entendeu? ele simplesmente tirou uma foto lá sobrando o E e o R que eles estavam tirando o nome Staples Center ali do topo do prédio entendeu? e quis colocar que se ele era um vislumbre do Staples Center e pá e aquelas eram as últimas letras ali ele quis tirar uma foto postar na internet pra mim foi apenas isso só que ao mesmo tempo eu entendo essa galera aí que fica tentando desvendar pistas com o Ed Bundar porque ele pega realmente algumas vezes já aconteceu isso algumas coisas bem aleatórias assim joga na internet e acabam por ser pistas isso já aconteceu? pode ser o caso de novo? pode mas nesse ponto específico aqui cara eu não acredito porque ele já tinha feito um tweet antes falando do Staples Center e aí ele só fez mais um ali onde provavelmente ele tava observando a galera trabalhando ali tirando o nome do prédio e tudo mais e resolveu tirar uma foto e postar na internet então eu acredito que possa não ser nada relacionado a Mortal mas vamos ver né mano amanhã acontece o evento aí como eu já disse cara não vamos elevar demais as expectativas com relação a um próximo Mortal Kombat aí um Trilogy um Armageddon 2 seja lá o que for porque vai que esses caras chegam lá mano e vão anunciar o jogo da Netherrealm e é um Injustice eu tenho certeza que muita gente vai ficar pedavida com isso então por isso eu falo mano vamos manter o nível do hype controlado aí pra gente acabar não se frustrando depois beleza pessoal então comentem aqui embaixo agora o que vocês acham desses tweets do Ed Boom aqui vocês acham que foi uma pista pro nosso querido Hermar aqui mesmo vocês acham que ele simplesmente fez uma postagem casual ali e é isso mesmo o que vocês esperam pra esse evento de amanhã como é que tá a expectativa de vocês o hype tá controlado o negócio já estourou aí vocês vão ficar decepcionados se não for um mortal deixa aqui embaixo suas opiniões acerca disso eu vou adorar ver o indicador de vocês e não se esqueçam novamente deixar o seu likezinho se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos pessoal vou ficando por aqui um beijo pra todos vocês aí até mais e fomos galera uns tchau 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 Obrigado.